Uau, como a gente chegou aqui? Uau, olha, o que é isso? Espero que seja algo delicioso. O que é isso? Ah, é uma boa bomba. É parecido com uma bomba. Parece algo errado. Uau, é uma bomba deliciosa. É tão gostosa. Eu não consigo parar de comê-la. Uau, eu não consigo parar não. Eu quero mais e mais. E eu também quero provar. Não, prove o seu. Ai, você comeu tudo tão rápido. Restou uma última parte. Essa é a primeira vez que estou comendo um cronômetro. É muito gostoso. Aconselho que você experimente. Espera aí. O que é esse som? Ventilar? O que é isso? É uma verdadeira bomba? Ah! Ajudem, socorro! Oh, não! Olá a todos. Ouvi alguém pedindo ajuda. Não se preocupe. Eu vou salvar vocês. Eu tenho uma fita especial. Assim, agora você está segura. E o que é isso? Eu me pergunto quanto tempo ele vai explodir. Não está claro, mas você precisa de expressar. Vamos. Eu vou cobrir vocês. Hum, eu acho que meu trabalho aqui já terminou. Então, vamos embora. Tchauzinho. Oh, alguém sabe como usar esses botões? Não se preocupe. Eu estou treinada. Mary, isso não vai ajudar. Ok. E esse frango? Claro que não. Você não vai gostar. E que tal isso? Tira isso rapidamente daqui. Como você é chata. Achei. Isso definitivamente deve encaixar. Eu vou cortar os fios. É uma ótima ideia. Uau, tem tantos fios e eu não sei qual deles eu tenho que cortar. Acho que eu vou cortar azul. Mary, por favor, adivinha o certo. Boa, eu acho que a gente está salvo. Ah não, o tempo foi mais rápido. Ai. Ai. Eu estou coberta de chocolate. Sim, eu também. Então, qual de nós vai comer mais chocolate? Eu vou ganhar. Um mais, mais um e outro. Empate. Isso foi legal. Então, abrimos? Uau, eu sou tão feliz. É um novo iPhone. Uau, comigo também. Esse é o melhor presente. Nós as duas temos o mesmo iPhone? Não sei. Depois, temos que verificar. Uau, ele é tão confortável na mão e não tem muitos aplicativos. Mas, por que ele não funciona? Algo está errado. Uau, é um iPhone de chocolate? Eu não provei isso ainda. Gostoso. Uau, se você tem um de chocolate, eu tenho um verdadeiro. Hora de fazer umas selfies. Sim, boa ideia. Sorriso. Oi, cai fora. Você está arruinando as fotos. Isso é bem melhor. Bem, espere. A minha vingança vai ser cruel. Eu sou uma gracinha. Ai, socorro. Oh, não. Meu iPhone. Bem feito. E você que me assustou. Ups. Onde está o meu iPhone de chocolate? Se ao menos tivesse tudo bem comigo. Oh, não. Meu novo celular. Ele não está aguentando mais com selfies incríveis. Aham. Tive uma ideia. Mary. O que foi? Vamos trocar de telefone? Uau, sim. Vamos fazer isso. Dê-me o seu e tu toma o meu. Oh, não. Ele está quebrado. Chelsea, você me enganou. O que ela está fazendo com o meu iPhone? Está comendo? Então devolva. Eu não escrevi para isso. Oh, não. Sobrou um pedacinho. Aham. O carregador de chocolate? Duvido que ajude, mas eu vou provar. Ok. Uau, ele está carregando. E agora é o teu telefone infinitivo. Uau, a Mary tinha sorte. Que delícia ele é. E agora eu posso comer isso para sempre. Então, eu vou experimentar com o meu telefone. Ai, socorro. Foi uma ideia muito ruim. Ah, aqui está o seu penteado. Eu sou a primeira. Uau, surpresa, Marvel e agradável. Excelente. Eu também. Um total de seis. Quê? Você também? Quem tem o verdadeiro e quem tem o falso? Boa. Eu tenho o verdadeiro. Então tenho que comer muito rápido antes que estraguem. Hum, chocolate de leite. Amo. Uau, tem mais doces dentro? Então eu gosto dele melhor ainda. Uau, também quero isso. Exatamente. Eu tenho a minha própria surpresa aqui mais gentil. Tanto que provar. Eca, eu tenho um ovo dentro. É nojento. Atendo diretamente. Não é justo. Espero que a próxima vez seja mais chocolate. É tão assustador experimentar. Ai, não. De novo tem gema. Que nojento. Eca, parece terrível. Esta é a pior rodada. Eu gosto desta. Afinal, quem tem surpresa é a melhor delícia do mundo. É chocolate doce e sempre tem uma surpresa dentro. Uau, bola de chocolate. Amo. Mas eu também espero comer pelo menos uma surpresa mais gentil. Chelsea, dê-me uma chance, por favor. Não. Como posso dar de presente um candor se eu tenho pra mim? Chelsea, você é tão malvada. O que fazer? Uma ideia. Eu vou jogar contra a Chelsea. Talvez ela sim perceba como compartilhar com os amigos. Qual mais eu tenho que comer? Aqui, exatamente. O que é necessário. Pare. Que gosto desagradável. O que você não gostou? Ah, você conseguiu. Bem parece. Pegue. Oh, não. O meu rosto está sujo. Sua brincadeira não funcionou. Eca, que merda. Você precisa comer todas as surpresas mais gentis. Só não, isso não. É, então isso quer dizer que eu tenho que comer. Embora eu tenha uma outra ideia melhor. Vamos ter um momento de culinária. O que você está pensando de novo? Vamos pegar um ovo. Ups. Pegue um ovo. Quebre. E põe na frigideira. E fazendo isso com todos os ovos, nós temos ovos perfeitinhos. Uau, parece apetitoso. Maria, posso provar? Não. Este ovo mexido só é pra mim. Truque de culinária perigoso. Uau, com alto. Ideia. Receba. Não. Ih, combina muito bem contigo. Meus ovos mexidos estão arruinados. Eu não vou cozinhar mais. Eu começo. Uau, conjuntos de McDonald's. Agora é minha vez. Uau, também eu. Eu sou a primeira a provar. Coca-Cola mata boa sede. O quê? Como isso aconteceu? Eu entendo. Eu tenho Coca-Cola de chocolate. Exatamente. Eu amo chocolate. Uau, excelente. Uau, é doce de Emendam. Uau, chocolate de Emendam com Emendam e a combinação perfeita. Eu também quero. Então, vamos provar. Ai. Ajudem. Eu estou toda molhada. Bem como você toma banho de Coca-Cola. Nada de engraçado aqui. Ups, que pena que você ficou sem Coca-Cola. Eu gostaria de saber se batatas fritas também são de chocolate. Sim, delícia total. Chocolate fritos, chocolates como ninguém provou. Eu quero comer tudo de uma vez. Incrível. Eu posso comer pra sempre. Uau, até caixas comestíveis. Você está de brincadeira? Eca, você está me enganando. Ela não é comestível. É, fiquei sem batatas fritas e sem Coca-Cola. Não fique chateada. Tome aqui, ó. Uau, obrigada. É realmente delicioso. Dessa vez, eu quero ser a primeira girando a roda. Vamos a isso. Espero que eu tenha sorte. Bem, o que é? Mal posso esperar pra descobrir. Picos, é uma zombaria? Por que eu sempre recebo coisas ruins? Emma está novamente sem sorte. Que fracasso. Agora eu vou girar. Assista e aprenda. É disso que se fala de mãos felizes. Eu não tenho dúvidas que eu vou ganhar uma guloseima saborosa. Bem, eu disse bombom de chocolate. Por que a vida é tão injusta comigo? Que pacote grande. Legal. Estou definitivamente com sorte hoje. Como esse, Emma. Eca, esses pepinos cheiram muito mal. Parece vinagre puro. Eu sinto que eles serão muito azedos. Preciso decorar rapidamente e esquecer esse pesadelo. A propósito, parece um bombom. Se você não pensar nisso. Pare de se consolar. Não vai adiantar em nada aqui. Quem me dera que o bolo pudesse abafar desagradável cheiro aqui. Isso não funciona. Não é bom de qualquer maneira. Eu não suporto olhar nisso. Eu vou vomitar agora. Emma, eu descobri como ajudar pra vocês. Espere um segundo. Eu serei o seu líder distorcida. E daí? Os meus cantos irão ajudar você a reunir as suas forças e dar um empurrão em final. Emma, vem em frente. Você consegue. Você vai tudo. Sim, isso realmente funciona. Obrigada, Miranda. Seu apoio me deu forças. Eu já disse pra você que meu plano funcionaria. Ufa. Bem, você conseguiu. E agora estou com muita sede. Olha, sobrou alguma coisa aqui. Muito obrigada. Que sal. Esse é o moro de pepino. Desculpa, Emma. Não pensei nisso. Eu estou ofendida. Bem, não faça benzinho. É melhor você ver como eu decoro o meu bolo. Tenho certeza que vai ficar muito bom. Esses doces vão combinar perfeitamente com o fundo rosa. E eu tenho certeza que isso vai combinar ainda mais. Eu estou quase terminando. Apenas falta um pouquinho. Parece mesmo um ótimo. Quem me dera poder provar um pouquinho. Emma, eu pensei em algo. Agora vou fazer decorações inesitadas. E você vai ver e se surpreender. E vai ver como esses palitos legais, certo? É muito lindo. Ops, desculpa. Eu só queria fazer uma piada pra você. Bem, chega de fazer a brincadeira. Agora eu vou provar o meu bolo. Isso é muito delicioso. O chocolate é perfeito. Não vou parar até comer tudinho. Você poderia compartilhar comigo? Receio que não funcione dessa vez. Oh, Rob. Parece que a Miranda agora está com um bigor de fofo. O que que é isso? Eu pareço com um carraco. Embora pareça engraçado. Novos bolos. Legal. Eu quero ser a primeira girando. Se ao menos a sorte não se afasta de mim. Eu acredito nisso. Ou não. Impressão minha. Ou esse queijo está logo ao meu lado. Finalmente a Miranda pegou uma coisa nojenta. Eca, isso cheira muito mal. Bom apetite, amiga. Agora eu vou girar a roda eu. Se você não teve uma boa coisa, então esqueça que eu terei sorte. Oh, boa. Oreos. Eu já disse. Eu disse. Isso sim. Porque eu não estou no seu lugar. Você tem o seu queijo. Não fique chateada. Sirva-se. Vou ter que usar uma máscara de gás. Enquanto esse queijo não estiver aqui. Isso tornará a decoração do meu bolo mais difícil. Por favor, por favor. Como é isso? Eu não aguento mais. Bem, por causa da máscara eu não consigo colocar o pedaço na minha boca. Vamos, eu ajudo você a tirar ele. É assim. Obrigada, claro. Eu não sabia. E agora eu não tenho outra escolha, a não ser comer esse bolo. Nossa, eu nunca aprovei algo tão horrível assim. A Miranda desistiu. Que fraca. Tudo bem. Descança um pouco enquanto eu provo meu bolo. Meu biscoitinho. Parece muito bonito. Vou pôr-lo em cima. Que bela. Isso está ficar muito lindo. Isso perfeitamente como um diamante. Agora eu vou encher tudo no centro. Isso vai ficar mais fantástico. Eu não aguento mais. Tenho que provar isso logo. Biscoitos macios. Biscoitos cocantes. O que poderia ser melhor? Sou um verdadeiro parceleiro. Que raio é esse? Olá, teve saudades? Eu voltei. Emma, por que você jogou seus biscoitos em mim? Sim, mas foi você quem começou primeiro. Ai, minha cabeça. Sim, eu ganhei. E se levarmos o bolo da Emma enquanto ela está fora, eu acho que isso é uma boa ideia. Eu tenho certeza que eu vou gostar disso. Oh sim, delicioso. E a língua ainda não consigo engolir. Descanse, Emma. Vamos usar a contagem? Ela diz que eu começo. Está bem que assim seja. Eu sinto que a sorte está perto de mim. Não pode ser. São M&M's. Como são tão lindos, eu também quero. Não muda nada. Eu fico com eles. Você deve definitivamente provar. Eu também gostaria muito. Não tenho dúvidas. Mas você tem que apertar logo. Quem me dera que fosse uma delícia também. Outra vez não. Ovos crus. Um fracasso total. A cada segundo, meu humor melhora. Isso parece muito nojento. E eu não consigo continuar nisso. Ovos crus. E eu gosto muito de doses. Ainda bem que foram eles que me deram. E sempre achei que era o melhor de coração de sempre. Que lindo e mágico. E muito bom. Borda muito brilhante em comum. O resto eu coloco em cima do bolo. E isso. Parece decente. Mandou muito bem, Emma. Vou roubar o seu doce. Acho que ela nem vai dar conta. Tira suas mãos. Eu vejo tudo. E o bolo e os doces são meus. E eu vou comer tudo sozinha. Tenho certeza que o sabor não irá decepcionar. Boa. Que gentil. Este é o melhor bolo que eu já provei. Milana, você não tem ideia de como isso é maravilhoso. Então você pode me convidar pra comer pra ver como é? Bem, não. Esse truque não vai funcionar comigo. Coma seus ovos. Vão estragar o meu bolo. Que nojento. Parece muito nojento. Eu não quero tocar neles. Olha, isso é mesmo nojento. O teu bolo parece um lago. É tudo por culpa sua. Você me obrigou a fazer isso. Isso ultrapassa todos os limites. Por que você colocou o ovo cru na minha boca, Miranda? Eu nunca vou perdoar você por isso. Além disso, você arruinou o meu bolo. Agora de certeza eu não vou deixar você escapar. Você vai comer. Parece que não posso fugir. Certo. Vou terminar de decorar esse bolo. Bem, aqui está o último ovo. Posso provar logo. Espero que você não goste nada disso. Tenho certeza absoluta. Que nojo. E os ovos são tão viscosos. Espalham por todo na minha boca. Eu vou me aguentar um pouquinho mais. Mais um pouco e eu vou cusper tudo. Tenho medo de virar avesso também. E eu tenho que me apressar logo. Isso deve acabar o mais rápido possível. Eu não posso mais. O que é com você, Miranda? Coitadinha. Ela não aguentava mais. Provavelmente não deveria ter ela pressionado tanto. Eu me senti um pouco melhor. Mas não vou terminar de comer esse bolo. Que bolo lindo. Estou pronta para escolher a decoração do meu bolo. Uau. O que é isso? Mermeladas de mionca? Eu realmente gosto. Mas olha como eles são gostosos. Então, agora é sua vez. Eu estou com medo de não ter uma coisa interessante. E eu já sabia. Isso realmente não é bom. Mioncas de verdade horrorosas. E que isso é nojento. Eu nem sequer consigo pegar ele. E você realmente tem que fazer isso. Queira ou não, você realmente tem que receber isso. E realmente com os meus olhos não posso ver isso. Mãezinha, isso é tão horroroso. E por que tão pouco? Você tem que colocar tudinho. Eu não pensava que você realmente poderia fazer isso comigo. Eu pensei que éramos amigas. É sim. Isso realmente é nojento. E eu não comeria isso. Eu não sou culpada. Isso são as regras. E eu não quero comer isso. Isso realmente vai ser muito nojento. Eles não estão vivas. É muito nojento. Eu realmente tenho que comer logo isso rápido para acabar. Eita, isso de qualquer forma é horroroso. É muito nojento. Eu não consigo comer tudo. Oi, não. Parece que a água está no meu rosto. Apenas isso não. Normalmente vermes. Isso não. Eu já estou chata. Até no meu cabelo eles entraram. Isso tudo tem que acabar. E você pode ter mais cuidado. Um dos seus vermes quase caiu no meu bolo. Que bom que você comeu tudinho. Agora ficou apenas as minhas gosmas. E realmente eu vou decorar isso muito bem. E eu tenho certeza que eles vão decorar melhor o bolo de todos. Apenas o que deixaram mais bonito. E olha como ele ficou. Isso parece realmente muito bonito. E como isso é tão delicioso também. Você nem imagina. E eu estou pronta para comer tudo isso de uma vez. Você realmente não imagina como eu estou sentindo. Kate, você poderia talvez me convidar também. Pelo menos para um pedacinho. Por favor. O que você quer? Você nem sequer pode esperar por nada. E eu não esperava uma outra resposta. Mas não faz mal. Agora eu vou ensinar para você uma lição, amiga. O que é isso? Você quer roubar? Eu realmente posso me livrar de você. Agora veremos quem vai vencer nessa luta. Então você vai se defender. Você tem que defender isso. Eu consigo lutar assim. Então sim, isso é horroroso. Você luta muito bem. E graças ao bolo, eu estou pronta para tudo. E eu perdi. Eu sou tão triste como não consegui vencer o bolo. Eu realmente vou lembrar isso de você. Realmente eu tenho um novo plano. É o que você está fazendo, Mila? Agora sim. Todo bolo pertence a você. Ei, tudo bem. Isso realmente faz bem. Eu realmente estou pronta para rodar como primeira. Oh não, eu sou tonta. Então, isso o que é? Isso não pode ser. Que isso? Pimentas? Finalmente você saiu com uma coisa muito nojenta. E veremos como você vai gostar disso. Espero que eu realmente estou uma boa coisa. Você teve sorte com as embaladas? Isso não é justo. E por que não? Está tudo justo. É assim que o destino decidiu. Olha como essa embalada realmente vai fazer muito bom no meu bolo. Oh sim, isso é melhor que qualquer coisa. Eu realmente me lembro de outros bolos. Eu também quero experimentar. E o que é? Você não compartilhou nada comigo. Eu também não vou compartilhar contigo. Que louca. Você quase me machucou. Mas agora você definitivamente vai comer o seu bolo sozinha. E por que eu tenho que comer com esse garfo? Realmente eu posso comer com as mãos. E realmente vai ser mais delicioso e rápido. E de qualquer forma eu posso comer isso com as minhas mãos. Eu apenas imagino como isso vai ser muito delicioso. Não é um bolo, mas sim um sonho. Ei, você está certa. Mas apenas tem um defeito. Acabou muito rápido. E deixou apenas um olhozinho. E se eu pegasse logo no ar e comer? Oh não, isso caiu. Eu não consegui. Como eu não consegui? Isso realmente é um bom presente. E eu não esperava como isso era tão delicioso. Agora você tem que comer o seu bolo com pimentas. É, obrigada por me lembrar disso. É, tudo bem. Vamos começar logo decorando. Primeiramente eu tenho que decorar tudinho. Parece que não está saindo muito mal. Olha como fica agora tão bonito. Agora saberemos como é o sabor dele quando você vai comer. Talvez você poderia não falar disso. Parece que eu realmente não vou ficar bem com isso. Mas eu tenho que provar. Eu realmente estou sentindo a pimenta. É, eu não gosto disso. É, porque você comeu tão pouco. Basta comer mais. E sim, isso realmente não é muito bom. Mas eu não consigo fazer nada. E eu não terei pena de você. Tem que comer tudo até o fim. Pronto. Espero que realmente você esteja feliz. Oh não. Parece que agora eu vou ter um incêndio. Mãe, eu estou pegando fogo. Socorro. Parece que eu estou queimando todinha. E parece que eu tenho uma ideia de pagar esse fogo. Segura-se que eu vou ajudar você. Ai, como agora eu me sinto bem. Obrigada. Agora chegou a minha vez de poder rodar isso. Então, que eu tire cactus? Isso sim é horroroso. É, isso parece ser melhor. Mas como eu vou comer isso? Segundo. Talvez isso foi um erro. E o erro para eu não sinto errado. Ah, tudo bem. Tudo bem. Eu não vou fazer nada de mal. E talvez você não possa me enganar mais. E agora é isso. Eu tenho que rodar. Espero que realmente esteja uma boa coisa. Boa, chicletes. Eu realmente gosto disso. Nossa, você teve tanto deles. Você provavelmente poderia compartilhar comigo para eu provar? É claro que não. Eu realmente quero provar isso todinha. Eu acho que só misturar um pouquinho de cores vai ficar ainda mais bonito. E como o cheiro é tão bom, eu realmente quero comer logo. E parece muito gostoso. Eu também queria receber um bolo assim. É, tudo bem. Mas eu acho que não posso usar todo o chiclete. Eu posso provar um pouquinho também. É sim, você está certa. Olha, parece que eu tive o coração. Nossa, isso é incrível. Muito fofo. E eu acho que realmente vai ficar bonito se eu também me decorar no bolo. Isso é genial. Você realmente está fazendo muito bem. Você é uma decoradora incrível. Obrigada. E finalmente chegou o momento incrível de todos. Agora eu posso provar o que eu realmente tive. Eu realmente imagino como isso é tão delicioso. Oh sim, você está certa. Você por cento. Eu realmente não consigo parar até comer isso tudinho. Kate, você realmente poderá comer isso com as mãos? Isso não é só boa maneira. É, por favor. Você apenas está com inveja de mim. Oh, eu realmente esqueci que com o chiclete eu posso fazer uma bexiga gigante. Talvez você possa parar aqui. Isso realmente está me assustando. É muito grande. É, tudo bem. Eu realmente posso resolver isso. Desculpa. O que você fez, Nila? Por sua culpa eu estou coberta de chiclete. Isso não é bom. Você mesma é culpada. Eu pedi para você terminar. Oh, não. Oi. Isso realmente dói. Eu não consigo comer isso. Pensa no que você quiser. Isso é o seu problema. E eu tive uma ideia. Talvez eu possa tirar essas espinhas. Não, eu acho que essa tesoura não vai ajudar. Talvez algo mais pequeno. Isso também não é muito grande. E isso sim, eu acho que dessa forma vai funcionar. Então temos que tirar essas espinhas. Agora vamos tirar todas de uma vez. Então, isso para mim é realmente muito bom. Genial. É, obrigada. E espero que realmente agora eu possa comer isso. Mas por que está demorando tanto? Eu já estou dormindo. Ei, acorde. O que você fez? Isso é realmente doloroso. Agora você tem que comer o bolo. É, e eu sei. Mas agora eu tenho que apenas ralar isso. Apenas tenho que usar o ralador. E vai ficar mais gostoso. Apenas olha como isso ficou. E isso realmente deu bem. É, eu estou feliz por você. Mas agora é só saber como o sabor dele. Cactus realmente não é muito bom. Mas não saiu muito mal. É sim. Como vou decorar a minha pizza? É hora de descobrir. Uau! Enorme pedaço de salsicha. E como eu sabia, não há algo mais delicioso para isso. Espero conseguir uma coisa apetitosa também. O que? Não! Isso foi um erro. Eu não vou comer baratas. Eu quero algo diferente. Por favor! Eu não quero comê-los. É, mas de qualquer forma você tem que jogar na roleta de quem trapaceou. É, tudo bem. Então acho melhor as baratas. Eles são tão nojentos. E eles estão correndo mais rápido para mim, fazendo coce das pessoas batinhas. É, mas a minha salsicha está aqui sentada e espera que eu coma. Então chegou a sua hora. Acho que é hora de decorar a minha pizza. Então é hora de começar. Então vamos fazer isso. Que pizza tão deliciosa parece. E eu tenho uma ótima ideia. E se transformar a pizza de linguiça em um cachorro quente. E é confiante para comer de qualquer forma. E vai ser delicioso. Eu concordo. O que você está fazendo? Você não pode chegar na minha pizza. E deixa minha salsicha. Você tem a sua pizza com baratas. E eles já comeram a minha pizza sem mim. E eu não quero comer isso. Então você tem que ter um castigo. É a coisa mais nojenta que já comi. O que é isso na minha língua? Ah! É barata! Que nojo! Ah! Que tal? Gostou da barata? Agora eu quero saber qual é a guloseima que está me esperando nesse torno. Que isso? Eu não sou cachorro pra comer essa comida de cachorro. Por que que eu tive isso? Agora é sua vez de sofrer. O que vai ser a minha vez dessa vez? Pois é isso que eu chamo de sorte. Vou comer essa pizza deliciosa com chocolate delicioso. Uau! Não é um dia, mas pura felicidade. Miranda, mas primeiro você vai comer. Por quê? Você já sabe que nojento isso é. É! Eu sei! Isso aparenta mesmo nojento. Silêncio! Eu realmente sei o que vou fazer com isso. Isso não é delicioso. E sem você, eu mesma sei como me lidar com isso. Pra você não comer, você pode pelo menos observar como eu vou comer o meu chocolate decorando na pizza. Como eu estou com tanta sorte! Muito chocolate! E o cheiro é tão gostoso! Mas por que você diz que tem muito chocolate e eu estou com todo o lixo? Ai, desculpa, não fiz de propósito. Por que você está sentada? É hora de comer logo, o almoço chegou. Espero que os cães não adorem apenas essa coisa. Eca! Não! Aparentemente, assim mesmo. Algo me diz que a pizza de chocolate vai ser incrível. Ah, sim! Hum! É a melhor pizza de chocolate! Acontece que o melhor ingrediente são ainda mais os chocolates do KitKate. Você pode compartilhar com a sua amiga? Eu também quero comer chocolate. E mais um? Isso é muito delicioso! Hum, hum! Ei! E por que a minha pizza está simples? Onde está o chocolate? Miranda! O quê? Por que eu estou aqui? Não fui eu! Então, por que você tem chocolate em todo o seu rosto? Agora você vai pagar isso! O que você fez? Agora eu até estou com o cheiro de um cachorro! Por que e como? Eu volto logo! Eu posso ser a primeira a clicar no botão? Come on! Legal! Creme! E asas? Hum! Essa é a combinação mais estranha! Mas ao mesmo tempo, também deliciosa! Agora vamos ver o que eu pirei! Hum! Também tem uma combinação muito estranha! Moramos com calda de pimenta! Nem sei como combinar isso! Então vamos trocar! Desse jeito vai ser mais divertido! Talvez eu prove! Não! Isso é o suficiente! Comeremos como quisermos! Talvez creme, frango e morangos não sejam assim uma combinação errada! Então eu espero! E eu tenho que provar como isso vai ser! Acrescento chantilly! Parece não ser tão mal! Então, é hora de a gente provar! E eu provei mais pincel na minha vida! E essa realmente não é assim tão delicioso! Miranda, agora é sua vez! Ok! Talvez eu apenas acrescente os morangos! E você observe como essa pincel vai ficar tão deliciosa! E vai arder também! E mais deliciosa! Não! Com a regra, você também tem que acrescentar o molho! Então vai, acrescenta! Estou esperando! É, tudo bem! Eu farei isso porque eu sou regrada! Vamos! Vai, Miranda! Então, como você se sente? Miranda, como você vai? Bom, na verdade parece que está tudo bem! Ok! Você está colocando fogo aqui! Eu tenho que salvar a minha amiga! O creme vai ajudar! Ufa! Eu pensava que você poderia chamar bombeiros! E eu também sou mesmo como uma bombeira! E a minha pizza queimou! Inscreva! Estou interessado em saber o que a gente aguarda! Pernas de galinha? Nossa, eu gosto de galinhas! Ainda tenho que acrescentar o molho! Mas ele parece ser mais delicioso! Que milho delicioso! Eu nunca provei algo assim! Acho que a minha refrigerante vai ser melhor! Olha o que eu tenho aqui! Então você vai começar! Eu não sou contra! Que estranho! Por que ele não está saindo? Parece que ele nem é líquido! O que eu tenho que fazer agora? Nossa! Isso é uma geleia! Nossa! E ele ainda caiu no meu rosto! Se comporte você! E é melhor compartilhar com a gente essa delícia! Eu concordo com a Miranda! Fiquem longe! Fiquem longe! Eu não vou dar nada pra vocês! Como você é arrogante! A gente não entende você! Bem, por favor! Agora ninguém me incomode! Eu quero terminar a minha geleia! Certo! Agora eu terminei! Isso não foi difícil! Você tem um bom apetite! Agora é sua vez, Emma! Na verdade, eu não gostaria de experimentar esse molho! Parece ser tão picante e eu vou morrer! Na verdade, eu nem sequer farei isso! Não, não! Você tem que comer isso! Vem em frente, Emma! Mãezinha! Esse molho está fervendo! Tenho certeza que é picante! Agora vamos ver como ele funciona! Nossa! Vocês viram? Isso está fervendo! Vou fingir que o frango está normal e não picante! Vai ser difícil, mas eu vou tentar mesmo! Não ajudou não! Estou em chamas! Socorro! Emma! Não se volte com a gente! Nossa! O que é isso? Parece que meu milho se transformou em pipocas! Vocês não têm nada esquecendo? Desculpa, Emma! Está tudo em controle! Eu te salvei! É melhor assim! Obrigada, John! Nossa! Eu queimei as pernas da minha galinha! Mas agora eu tenho pipocas! Em tudo, preciso buscar mais vantagens! É tão crocante! Eu sonhei nisso todos os dias! Nós também queremos provar! E o quê? Vocês têm que tirar as vossas mãos! Eu não quero dividir! Olha, John! As orelhas delas ficaram amarelas! Por que vocês estão olhando assim pra mim? As vossas orelhas estão me ficando de outras cores! Sim? Não! Eu não acredito! Bora descobrir o que nos aguarda agora! Gomas para mascar vermelhas? Isso é uma boa surpresa! Nossa! Tem um bom cheiro! Nossa! Agora eu tenho uma melancia grande! Gente! Vocês têm muita sorte! E eu tenho aqui um azar! Eles são vermes e estão se mexendo! Bom apetite, Mira! Abra sua boca! Tira isso aqui! Tira isso daqui! Você não tem outra escolha! Então eu aconselho você a começar logo! Obrigada! Mas é impossível o seu conselho me ajudar, né? Isso me faz sentir muito mal! Vou fingir que é algo gostoso! Que nojento! Minha fantasia não funcionou não! Então chega! Eu não quero mais! Ei! Você não pode desistir! Você tem que terminar isso até o fim! Nossa! Outra ideia mais horrível! Ele não ajuda! Ele apenas piora! Isso é tão nojento! Eu não aguento! Nossa! Que nojento! Como você consegue isso? A gente não conseguiria! Eu estou com medo que eu me lembre desse pesadelo pelo resto da minha vida! Eu nunca mais vou comer nada! Ai, não! Eles estão presos na minha garganta e eu nem consigo respirar! Você logo jogou no meu rosto! Desculpe! Não foi de poprôsito! Considere que eu deixo uma jogada pra você! Obrigado, Miranda! Agora eu tenho a minha melancia cortada! Quero comer ela! Como ela cheira tão bom! Esse cheiro me faz lembrar o verão! Eu não quero incomodar você, John! Mas o vermelho quer dizer que é pra mim! E esse melancia é pra mim! Então devolvê-la pra mim! Agora você vai ficar apenas com o verde! Mas isso não é justo! A melancia era pra mim! A vida geralmente não é justa com ninguém! Agora você tem que ficar com a semente! E o resto também! E eu vou terminar isso! Pude nem sequer agradecer! Nossa! Eu também não preciso de sementes! Nossa! Eu não quero mais fazer nada! Você me enganou! E essas cascas nem sequer têm um bom gosto! Eu não quero comer! Então! Essa foi a sua escolha! E eu não quero desapontar você! Gente! Vocês estão se tão repletos como eu? Eu estou rachando de rir! Oi, gente! Eu quase me esqueci do meu chiclete! Oh, nossa! Ele é tão gostoso! Não fique com ciúmes! Melhor eu não olhar pra vocês! Então! Eu vou soprar a minha pastilha pra que ela fique na minha estande! Isso é muito útil! Hora de colocar a Emma no seu lugar! Agora eu vou mostrar como eu me vingo! Ei! Eu não vejo nada! Você estragou o meu chiclete! Vermelho combina com você, Emma! Nossa! Nossos pescoços estão manchados! Prontidão total! Vamos lá! Maisinha! É caranguejo! Ele é tão terrível! Eu tenho medo dele! Por enquanto vou colocar no seu lugar! Pelo menos você entende o que tem! Eu aqui não sei o que eu tenho! Mas parece ser legal! E eu sinto o cheiro de batatas fritas deliciosas! Finalmente eu vou comer! Então comece logo, Miranda! Você tem que começar! Às vezes vocês são muito legais! As batatas estão tão quentinhas como se tivessem acabado de sair do forno! E eu gosto! E eu estou pronta para terminar tudinho! É hora de eu me virar com o meu brinquedo, né? Nossa! Isso parece ser um açúcar! Vamos ver o que tem lá dentro! Parece ser um chupa-chupa! Sim, é um pirulito mais gostoso que eu já provei! Eu quero chupar ainda mais! Não é justo! Todos menos eu recebo em mimos! E eu tenho que comer esse caranguejo terrível! Por que isso não acontece comigo? E eu quase estraguei os meus dentes! Mas agora eu acho que tenho uma boa ideia! Como eu amo as batatas fritas! E isso é melhor! E eu acho que eu vou querer mais e mais! Que estranho! Onde foi meu prato? Eu não sinto! Emma, você tira as minhas batatas? Ah, na verdade não fui eu! Fui o meu caranguejo! Desculpa, mas eu não quero parar! Então você vai comer todos eles até estragar os seus dentes! Acho que aqui tem alguma coisa que está estragada, né? E eu não vou incomodar! Tudo bem, tudo bem! Você pode ficar com essas batatas e eu tenho uma outra ideia para fazer! O que você vai fazer? Eu vou cozinhar! Eu vou preparar o meu caranguejo todinho! Genial! Você não vai perder tempo! Ai, não! Eu estou queimando! Como eu resolvo? Ainda bem que eu tenho uma pinça! Agora eu vou facilmente pegar o meu caranguejo da água! Que cheiro tão bom! Tenho certeza que agora está muito mais saboroso! Ei, manos, nós sabíamos que você cozinhava-se tão bem! Podemos provar? Claro que não! Nem perguntei se vocês podiam! Eu cozinhei esse caranguejo sozinha e eu vou comer ela também sozinha, né? Que delícia agora! Aqui tem muita carne! É ótimo! Muito gostoso! Olha no seu nariz! Agora está vermelho! Vamos lá abrir as tampas! Nossa! Eu tenho um donut! Como eu gosto tanto dele! Parece ser muito delicioso! Eu estava tanto esperado de doce! Um chupa-chupa clássico! Legal! Mas o que tem lá dentro? Um escorpião? Não posso crer! Doces? Ele é tão gostoso e bonito! Miranda se comporta logo! Eu sou a primeira! Então estou a comer! Como ele é tão saboroso e macio! Eu estou babando agora! Você poderia compartilhar comigo? O que é isso? Por sua culpa eu maldi o meu dedo! De desculpa! Eu agora vou ajudar você! Toma! Toma esse penso! Melhor você! Nossa, donut! Eu como gosto tanto de donut! Ele é tão delicioso! Eu não pensava que seria assim! E eu quase me esqueci do adesivo! Obrigada por me ajudar! Mas agora onde foi meu donut? Johnny! Você não deveria fazer isso! Mesmo que seja tarde! Eu não quero ver nada! Coma o seu perito! O que você está fazendo, Emma? Isso está muito perto! De propósito? Não, mas que estranho! Eca! Como você come isso? E eu não consigo nem escrever! E eu gosto! É caramelo normal e é delicioso, né? Oh não! Eu me empolguei demais! Parece que eu tenho um caranguejo bem na minha boca! Que pesadelo! Tira isso daqui! Jogue ele fora! Ufa! Como é tão assustador! Eu terminei! Agora é você, Miranda! Com prazer! Há muito tempo eu sonho com isso! Este foi verde! Quer dizer que é pra mim! E esse vermelho quer dizer pra mim! Então, isso não é justo! Estão a levar todos os meus doces! Vou dar uma lição pra eles! Preparem-se em breve! Vocês vão receber todos os doces que existem! O que você está fazendo, Miranda? Tira isso daqui! E eu não pensei nisso! Salve-se quem puder! Boa sorte! Emma! Acho que devemos pegar isso com a boca! Essa é a melhor saída! Ups! Parece que estou com os doces terminados! Mas eu ainda tenho alguns! Amarelo? Doces? Nossa! Finalmente! Eu posso provar ele! Como eu espereço por muito tempo! Então, Miranda! Você gostou? E nossa! Vem só! As nossas mãos agora têm outra cor! Vou tirar a tampa primeiro! Nossa! Ursinho de goma! Como ele é tão grande! E você tem muita sorte! Parabéns! A gelinha de frutas vermelhas é a melhor favorita também! Então, ele não está em trajeto nenhum! Eu acho que eu preciso dar uma mordida! Estou a ver aqui três lados, né? Ótimo! Agora eu tenho um pedaço enorme de mermelada! Que será confortável para morder! Legal! Ótimo! A melhor mermelada do mundo! Preciso usentemente de um suplemento! Estou pronta para terminar! Por favor, tenha mais cuidado da próxima vez, Emma! Nossa! Agora você está todinha vermelha! Mirando agora é sua vez! Uma montanha de ovos? Cruz? Admito que eu não estava à espera disso! Então, Emma! Você não tem outra escolha! Bom apetite! Você não pode recusar! Coma! Caso contrário, nós mesmos vamos enfiar na sua boca! Não, não! Eu mesma vou conseguir comer! Embora certamente seja difícil, né? E eu não consigo engolir isso! Nós concordamos que você tem que comer tudinho! Vá lá! Eu te ajudo! Acredita? Você pode pegar no liquidificador maior e quebrar os ovinhos! Isso mesmo! E muito simples! Olha, desse jeito, como sou tão boniço, né? Ei, cuidado, John! A concha inteira está caindo para mim! Acabei de empolgar, Emma! Bem, é hora de ajeitar nosso coquetel! O principal é aumentar mais velocidade! Nossa! Vou derramar com um coquetel desses no copo! Obrigada, John! Parece ser bom, mas minha intuição me diz que isso não estará gostoso! Oh, sim! Novamente o sabor de ovo cru! Ei, isso eu não consigo! Por que você tomou isso para o meu rosto? O que é isso? Agradecimento? Espero que da próxima vez não faça isso! Agora eu tenho essas coisas verdes! Eu não gosto não! É doir vilhas! Então, John, você disse a mesma regra, né? Você que comentou! Primeiro eu preciso abrir o meu banco! Mas eu não consigo entender o que eu tenho! É simplesmente fácil! Olha! Um, dois, três, está pronto! Muito obrigado, Emma! E o que eu faria sem você, né? E provavelmente eu nem esqueci que poderia comer isso! Isso é nojento, mas talvez seja a minha chance! Oh, sim! Isso não é tão horrível como eu pensava! Eu posso até comer tudinho de uma vez! Eu não pensava que você poderia gostar tanto assim! Bastante combustível! Mas o que está acontecendo comigo? Agostei errado! Parece que eu tenho muitos gases! Desculpa, eu não poderia assegurar! Por que você fez isso, John? Estamos sofocados agora! Desculpa, parece que isso é o fim! Acho que vai ser muito divertido! Vamos logo abrir as tampas! Vita, você começa! Ai, não! Eu comecei muito mal! Eu diria muito engraçado! Isso realmente não é muito bom! Não quero comer esses gatos! Eles são tão dolorosos! Eu realmente não quero comer! Claro que não vai! Apenas vai ser por longo tempo! Ai, que dor! Talvez eu chegue! Claro que não! Você vai comer rápido! Parece que eu tenho uma ideia! Por que eu vou me matar comendo isso com tanta dor? Só apenas posso resolver rápido! Até eu tenho esse pincel que vai me ajudar logo! Tcharam! Agora eu não vou sentir nenhuma dor! E espero que esse cacto pelo menos seja delicioso! Então, você comeu tão rápido? Parece que é doce! Não, isso não é doce! Isso é tão horrível! Sim, nós sentimos isso! Agora é minha vez de abrir! Não, espera! Primeiras damas! Além disso, eu tenho esse sorvete muito delicioso! Eu tenho que comer logo! Vita, pra onde você levou o meu sorvete? Você tem que devolver logo! Claro que não! Você viu? Aqui tem redondos, quer dizer que é meu! É, eu sei como resolver isso! Depois dessa temperatura quente, isso vai logo derreter! E depois dessa forma ser derretida, isso quer dizer que me pertence! E já está pronto! Como isso é tão delicioso! Sim, eu ficaria muito triste se ela ficasse com o meu sorvete! E eu tenho que comer logo isso! E então, Alex, agora é sua vez! Você pode abrir a tampa! É, claro! Que beleza! Isso é uma sandis muito legal! Eu quero comer tanto e tão apetitoso! Então, bom apetite pra mim! E eu não quero compartilhar com ninguém! Essa delícia toda é minha! É tua, você diz? Que parece que eu tenho um plano que vai resolver muito logo! Alex, a Vita está chamando por você! Agora sim, com essa faca vai me ajudar a resolver esse problema! Esse sandis vai ficar em triangular! Desculpe, Alex, mas eu deveria fazer isso! E eu também quero comer! Estou com muita fome! É sério? Então veremos como você vai gostar dessa sandis com esse sabor e ingrediente que eu vou comprar! E eu acho que vai ser o mínimo que eu farei! Então você vai sentir isso muito delicioso! Que pena que o Alex não está comendo isso! Eu realmente não estou triste! Isso é tão bom! Oi, não! Ai, de onde vem essa pimenta? De onde ela veio? Ai, socorro! Eu realmente tenho algo que pode ajudar você a resolver esse fogo! Então, beba isso! Dá logo algo pra beber! Oi, não! O que é isso? O que é que eu bebi? Ah! Uau! Isso sim, eu chamo de show! Veremos o que eu terei dessa vez! A Vita tem chips e o que eu terei? Oh, nossa! Espero ter sorte também! Oh, não! Eu realmente não sou cão pra poder começar comida de cães! Eu não quero comer isso! Não quero! Então não se preocupe, porque eu seri a primeira! Eu quero tanto comer logo isso! E essa melancia tão suculenta, realmente necessária no verão! E eu sei como resolver isso! Eu quero compartilhar também! Então você tem que comer com umas colheres específicas! Então segure! Com a ajuda dela, você tem que comer logo e confortável! Muito obrigada! Isso é realmente mais confortável! Então agora essa melancia me pertence, porque realmente isso é redonda! Então da próxima vez você tem que ficar mais atenta! E eu acho que essa história de melancia realmente ensinou você alguma coisa! Você realmente é tão malvada! Toma! Ei, você falhou! Talvez eu possa jogar mais do que você queira, mas eu realmente vou comer a melancia! Por culpa de você, apenas fiquei com pouca melancia! Mas eu queria comer muito mais! Isso realmente é delicioso! E está pronto! Vita, agora é sua vez! Eu acho que esse chips realmente vai ser muito delicioso! E eu tenho que abrir mais! Eu realmente gosto! E eu também gosto! E realmente eu não posso deixar você comer sozinha! Eu vou esmagar essas batatas! Ainda bem que eu tive essa ideia! Que estranho! Por que o meu chips está vazio? Onde elas estão? Que horror! Agora como eu vou poder comer isso? Chips de qualquer forma é delicioso! Mas comidas de cães? Isso realmente não é bom! É nojento! Até o cheiro é horrível! Eu acho que eu vou vomitar! Talvez eu não possa comer isso! E como você vai comer? Você realmente tem que fazer isso! E talvez eu possa provar! Mas eu não consigo! Eca! Que horror! É nojento! Você realmente tem que comer a comida dos cães com uma coisa específica! Digo obrigada por eu ter esses pratos pra você! É... Muito obrigado! Isso realmente ajudou-me a comer isso! E comer isso realmente é nojento! Eu não posso comer com colher! E eu vou ajudar você! O mais importante é você não reclamar! De qualquer forma você vai conseguir! É... Receba isso! Então você gostou? Eca! Isso é horrível! Eu nunca comi nada horrível assim na minha vida! Acha que isso é engraçado? Agora eu vou mostrar pra você o que realmente é engraçado! Como você fez isso? Agora a gente está suja e vai cheirar a cães! Isso sim é engraçado! Que bonito! Eu me pergunto onde a gente está! Talvez sejam nossos mimos! Você tem razão! Eu tenho morangos! Nossa! Ele é tão bonito! Isso sim! Isso combina com você! Agora eu vou abrir a minha tampa! Que chupa-chupa gostoso, né? Um segundo! O que tem lá dentro? Parece que é uma barata enorme! Então é melhor começarmos com seus morangos! E eu não sou contra! Ah, escuta! Eu posso provar um pouquinho do seu morango? Espero que você nem esqueça e importe! Não! Como eu não vou me importar? Isso me pertence! Não, mas eu também quero provar! Então, apenas sobrou as folhas! E é isso que tem que ser, Miranda! Esse é o meu morango! Eu vou comer sozinha! Como ele está a comer tão saborosamente! E eu também tenho que provar! Por que o meu prato agora está vazio? Onde está todos os morangos? Miranda, foi você quem fez isso? Não, não! Você não pode me enganar! Abra a boca! Não, mas eu não quero comer! Tem que ser! Como cruel é a Emma! Eca! Isso é nojento de ver! O que você tem até lá no fim? Barata? Oh, não! Eu realmente me esqueci dele! Mãezinha, está na minha boca! Parece que ele ainda está vivo! E ele está correndo em minha direção! Toma! Receba! Hum! E eu disse para você não chegar perto! Emma, você escapou! Que estranho! Aqui não tem nada! Ai, não! Por que você fez isso? Ele nem sequer fez nada para a gente! Parece que agora está tudo limpo! Eu não vejo ele! Não, não! Ele está na sua cabeça! Ai, não! Isso não! Eu vou salvar você, Emma! Se segura! Eu tenho uma chinela muito grande! Ai, que dor! Obrigada, Miranda, pela ajuda! Parece que o seu plano não funcionou! Nossa! Nova comida! Eu vou abrir primeira! Uma sanita pequena parece legal! Mas o que você vai fazer com isso? Vou pensar em alguma coisa, mas primeiro tira a sua tampa também! Quantos olhos de leias ótimas! Caramba! Você tirou um bilhete de sorte! Agora é hora de refrescar! Com qual eu tenho que começar? Talvez com esse óleo! É o que você está fazendo, Emma! Para de fazer bobagens! Ah, tudo bem! Não seja tão chata! Legal! Tão saboroso! E eu quero continuar! E em seguida eu pego o segundo óleo! Como ele é tão macio e sou tão satisfeita! Agora ninguém pode me parar! Ah, por que você não divide comigo? Nem pensar! Mal suficiente pra mim? Você tá engraçada, Emma! Sua boca está cheia de olhos! Ups! Parece que é o limite! Se você já terminou consigo, então eu acho que eu posso começar com as minhas coisas! Então, eu vejo dois chupa-chupas? Parece que isso não é nada mal! Ei! Você pode ficar mais cuidadosa? Parece que ela nem sequer vai notar nisso! É a minha chance! O que você fez, Emma? Isso é minha chupa-chupa! Eu só queria tirar a embalagem pra você poder comê-lo imediatamente! Não tente me enganar! Eu sei o que você queria fazer! Esqueceu completamente do banheiro? Uau! O que é isso? Parece um rabisco! Nossa! Isso é o que eu estou a pensar? Você precisa colocar o perilito lá dentro e logo! Parece apetitoso! Sim! Tenho certeza que vai ficar mais delicioso com o caramelo! É pouco azedo? Combina muito! E eu também preciso provar isso imediatamente! Você tem o seu, Emma! O que você fez, Miranda? Para de me bater! Desculpe! Eu não queria! Então chega! Eu já estou farta! E você não tem mais sorte! Ah! Eu posso abrir primeiro o meu prato? Eu sabia que você não poderia se importar! Obrigada! Então, eu tenho aqui uma fanta legal! Nunca provei desse jeito! Abra com cuidado! Oh, não! Agora eu estraguei a minha unha! Coitadinha! Deixa que eu ajudo você! Tenho muita experiência em abrir as fantas! Você viu? Funcionou! O cheiro é tão gostoso! E eu quero experimentar mesmo isso agora! O que é isso? Devolva minha fanta! O sabor é realmente ótimo! E o cheiro também acredito que vai ser! Oh, sim! Isso é tão gostoso! Você poderia compartilhar comigo! Como um sinal de gratidão! Mas se você não quiser, eu vou conseguir de outro jeito! Legal! Que frescura! Saboroso também! De onde vem essa palinha? Emma, você de novo aqui? Que estranho! Por que nós estamos sem mais? Oh, Miranda! Olá! Como você está? Como eu estou cansada das suas travessuras! Espero que essa fanta possa me distrair! Oh, desculpe! Estava tão deliciosa! E a tua lata caiu no meu rosto! Pare de ser beijinho! Abra logo o seu prato! Aqui não tem nenhum prato! Que estranho! O que é isso? Pode acontecer! O que eu tenho que fazer? Não sei! Tem que tentar experimentar, né? O que está acontecendo? Oi! Eu trabalho com produtos químicos! Infelizmente, eu tenho uma notícia pra vocês! Pra mim, eu não preciso de nada! Infelizmente, essa não é a sua decisão! Então, eu fico com o botão! Então, eu quase me esqueci, né? Agora é uma zona de radiação! Miranda! Como você está? Tá tudo bem? Tchauzinho! Esses são os doces mais azedos do mundo! Que pesadelo! Não tenho certeza que eu posso comê-los! Parece até assustador! O que há com você? Isso é ótimo! Você tem que experimentar sempre novas coisas! Legal! Parece que eu estava comendo o infão! E você pode me convidar? Desculpa, mas eu não posso dar você! Que azedo! Mas eu gosto disso! Ah, você parece um pouquinho amarrotada no verdadeiro sentido da palavra! Foi, não foi? Eu também provei! E eu preciso experimentar isso por mim mesma! E é muito azedo! Legal! E onde estão os meus doces? Miranda! Eu já falei! Devolva isso pra mim! Você não pode tirar! E eu gostei tanto disso que eu não pude me segurar! Estou tão arrepiada! Preciso urgentemente de cobertura! Isso é muito azedo! Eu não aguento! Eu me escondi na hora! Eu aguento! Eu aguento! Eu aguento! Eu aguento! Eu aguento!